Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o F21 Old Tank, é um capacete novo agora da Pius, a pintura dele é nova, tem essa estrela lateral, uma faixa aqui no meio, ele possui duas viseiras, a de fora é fumê e a de dentro é cristal, a queixeira dele é removível, é uma característica do capacete já do F21 há algum tempo, toda a forração dele é removível, o feixe é micrométrico, tem um local para você guardar na moto aqui ó, tem outras cores também tá, essa é a que mais sai hoje, eu vou deixar o link na lateral do vídeo aí para vocês ver todas as cores, quem quiser viver ao vivo, a gente tá na Rua Pamplona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? O capacete é leve, confortável, cabe aí dentro do baú da maioria das motos aí, das scooters que tem hoje, tá? É fácil desmontar e desmontar a queixeira dele, isso é importante, essa característica de duas viseiras também é legal, você usa essa viseira aqui o dia todo, pode levantar a hora que você quiser, aí, galera, vou deixar o endereço mais uma vez, Rua Pamplona 932, na lateral, na descrição do vídeo vai ter o link para você comprar, qualquer dúvida pode clicar no link aí e chamar a gente pelo WhatsApp que é 011-99806-7042, beleza? Segue a gente aí, deixa um like no vídeo e até mais, tchau, tchau!